A CIDADE NO BRASIL 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 Esta flauta mágica te protegerá y sostendrá en los mayores desgracias. E camináte a formar las flores de los hombres. El triste se encontra alegre. El solterón se enamorará. Oh, una flauta como esa vale más. ¡Ah, el color no es toda la corona! ¡Alconé, ya se incrementa! ¡La dicha felicidad de vosotros! Bueno, si me permitís, que ya damos venido de vosotros. Puedes pedirte cuando quieras. Pero la princesa dice que partas cuanto antes. Y vayas con el príncipe al castillo de Sarastro. ¡No, no, no, no! Pues no he dicho que Sarastro es tan bien como un tigre. ¡No tenía compasión de mí! ¡Me desportizaría y me arrojaría a sus perros! ¡El príncipe te protegerá! ¡Confía solamente en él! ¡A cambio le servirás! ¡Ojalá que el diablo se lleve a este! Y al fin, por mi honor, éste se alejará de mí como un ladrón. Todo este tesorito es todo tuyo. ¡Eh! ¿Qué hay adentro? Adentro irá a sonar unas campanillas. Y podés tocarlas cuando se toque. ¿Qué haces? ¡Claro que sí! ¡Sí, sí, claro que sí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Pero no lo conoceremos esas ramas! ¡¿Cómo adonaremos el castillo?! ¡¿Cómo adonaremos el castillo?! ¡¿Cómo adonaremos el castillo?! Será por 8 dias, seguir únicamente sus consejos. Tres muchachos jovens, sobres, bellos e sabios, nos acompanhará de um novo viaje. Será por 8 dias, seguir únicamente sus consejos. Pasa usted. Se muda usted con ella. De quien? De Dolorita. Si? Pero como lo sabe usted? Ella me dijo que usted vendría. Y hoy precisamente, que llegaría hoy. Que? Mi madre? Si? Ella! Este es su cuarto. Vos, vos, vos aquí no hay que acostarse, pero... No se preocupe por eso. Usted ha de venir cansado. Y el sueño es un buen colchón para alcanzarse. Ya mañana le arreglaré su cama. La madre usted normalizó si no hace horas. Mi madre? Mi madre que se ha murido. Entonces, esa fue la causa de que su voz se echara tan débil. Como si hubiera tenido que atravesar una distancia muy larga para llegar hasta aquí. Ahora el tiempo. Y cuantos horas se murió? Hace ya siete días. Pobre de ella. Pobre de ella. Se debe de haber sentido abandonada. Nos hicimos la promesa de ir juntas para darnos algo. La mamá a ella. En el otro día. Por si se necesitara. Por si se presentara alguna dificultad. Quieramos estar en la vida. ¿Nunca me acordó de mí? No. Nunca. Me parece raro. Claro que entonces era una chiquilla. Y ella estaba apenas recién casada. Pero no sabíamos mucho. Tu madre tan bonita. Tan digamos, tan tierna. Que va a buscar que la verdad. Tomó que me dio ventaja, no? Pero estoy en la seguridad de que la alcanzaré. Soy yo un riesgo. No dejo que tan tierno de nosotros. Pero ponemos como a cortar la vereda. Todo consiste en morir y lo mediante. Cuando uno quiera. Y no cuando lo disponga. O si tú quieres. Forzarla y ponerte el tiempo. Por modo de buscarle eso. No, porque te considero como mi hijo. Sí. Muchas veces dije. El hijo de Dolores de Dios ha sido mío. Y esta sería tu madre. En la luna de los caminos de la eternidad. Así que nunca se te acercó ella. Nada de eso. O no. Solo me contaban cosas buenas. De usted vine a saber por el arriero que me trajo hasta aquí. Un tal Abundio. El bueno de Amundio. Así que todavía no recuerda. Yo le daba su propina por cada pasajero que caminara a mi casa. Y a los dos nos iba bien. Ahora, desventudadamente, los tiempos han cambiado. Pues, desde que esto está acobrecido, ya nadie se comunica con nosotros. De modo que esto se reconoció que quisiera saber a mi casa. Pues me traigo como que la votaba. No pudo menos agradecérselo. Fue un hombre y muy cumplido. Era quien lo acarreaba el guerrero. Y lo siguió haciendo todavía después que se quedó solo. Me acuerdo de lo aventurado un día en que me sucedió su desgracia. Todos nos conmovimos porque todos nos queríamos. Nos llevaba a seguir acercas. Nos contaban cómo andaban las cosas y ayer en el sur del mundo. Y seguramente habíamos contado cómo andábamos nosotros. Era un gran platicador. Se fue de nuevo. Se fue de nuevo. O sea... Si el cielo no tenía desventibios, como el cargilloso se oía... que no le suenaba de nada... a las que no le encontraban mucho. ¡ippy... O sea, sí. ¡No se le acabó el abonacimiento! Este es del que le hablo, Dios... Eu tenho passado por vários nascimentos, igual que vocês, mesmo por minha energia criativa, me uní à natureza e eu veni com o tempo. Não importa quem sou e nem se existo, quando se marcha a lei da justicia e surge a anarquia, então eu posso autogenerar sobre a terra porque sou cada um. Eu vengo de época em época, tomo forma visível, muevo a um homem entre outros homens para a sua própria proteção do bem. E o meu desejo, o meu desejo é colocar a virtude novamente em seu lugar. Música 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 E agora sou eu a que quer acojarse com vocês. Mas eu mando, eu dirijo, eu os mando. Eu corto as crinas com minhas tijeras. Quem passa através de quem? Amor, amor que precisa passar a tua luz por os colores oscuros, para foliar os na venta e floren ao puro do muerto. Não sou eu uma esclava para que me limquen punzones de ámbar em os senos e um oráculo para que me tiendan de amor a salida das cidades. Todo o meu sonido foi por o olor da higiene e a cintura do que corta as espinas. Ninguém através de mim, eu através de todos. Que orinamos, que orinamos, que orinamos como orinamos a la salva. A tu sitio, que nadie pase através de ti. Que orinamos, que orinamos como orinamos a la salva. Que orinamos, que orinamos. Eita, que orinamos. a Roma, como é de conduzir todos os caminhos até ali. Esta luta já não é só entre grieus e troyanos, já que vai contra o destino e contra os últimos dioses, a Madre, sim, porque uma é uma diosa que não o pareça. Sabes o que acontece, filha minha, que habitamos esses palacios cínticos. Hemos tenido que tolerar horribles ofensas de los humanos. Nos excitamos, afastamos daños unos dioses contra otros. Esa é a nossa culpa. Assim nos nace um mundo com culpa. Será cada vez mais silente. Buscará motivos de echarse culpa para sentirse culpados. Adorarán a dioses cada vez mais terribles de culposos. Isso se lhe ensinamos nós todos. En este costado do mundo servirá como nós queríamos que se viva. Júpiter, Deus nosso, amado Deus. Ai, Padre, Padre, tu também has abandonado. O que é isso que está sendo limpo? Por favor. É certo que os dioses sempre... Nós temos causado daño recíprocamente só para ocasionar os dioses. E agora estamos enojados com os que não referís a minha irmã, filhita querida. Que sempre procede de forma virulenta. Porque é por ela que morreu. Aí, por este dia, vai desacombatir e despilar sua vida contra essa pobre mulher. Digo, contra essa pobre díosa. Digo, contra essa díosa. Digo, contra essa díosa. E se não vai dar com a mim. Ah, e só você que vem a dizer isso. Não te lamentes. Você é o mais odioso. Sempre te botaram as riñas, luchas e peleas. Você tem o mesmo espírito delicioso que a sua mãe. A quem apenas se pode dominar a sua vida. Espero que isso lhe sirva a todos. Sim. Isso que sucede, que lhe sirva de eleição. Sim. Está bem, que regresem de imediato, um minero. Que também devem estar fatigados em seus trechos. Hijo, por que choras? Acaso Júpiter não há cumplido com seus deseos? Condenando aos griegos a terribles derrotas? Sim. A cumplir o desvazio. Como sempre, assim todos os dioses. Exagerando. E é esse mesmo fã da exageração. O que leva os homens a adorá-los. E por essa culpa milenária, eu acabo de pagar perdendo a minha fiel companheira. A quem queriam mais que a ninguém. E, por isso. E, por isso. E, por isso. Se apoderou de as almas. Alguinar de querer a minha padre. Mãe. Não quero viver paz. Se isto não é atravessado por minha lança. Recibindo assim o injusto castigo por a morte do patrão. Arráncame, talão. Se não consigo vengar a minha alma gemela. Não falemos de tu talão agora. Não me importa se vir antes ou depois. Decidimos. Minha responsabilidade tem os limites. Justo onde quiser acogê-los. Mas, enquanto eu vou me pelear. De isso, não me vai privar nem um mortal. Nem um imortal. Bom, filho. Comprendo a sua folga. Mas, sua armadura tem os troyanos. E isto se vai na glória de eles. Terei que ir a buscar o dios do fogo para que te fabrique a mais férrea coraza. E te a trairé. Espérame aqui. Vamos, Aquiles. Entras ya a la lucha tempeza de foco de comigo. Ven. Como queres que lo hagas. No hay en el ejército un día una armadura que te sea propicia. Tomá. Ponete esto. Y bastará con que te muestres. Solamente con eso, se enloven los tullanos. Aqui estou eu. Aqui é autêntico. Aqui é autêntico. Aqui é autêntico. Aqui é autêntico. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Conservando el recuerdo precioso de otros tiempos, ellas buscan el eco de sus voces desesperadas, tristes como la noche, dos palomas perdidas que se llaman en el bosque. A CIDADE NO BRASIL 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 por honros dos culturais. Satan, farsante, tu quieres solverme con tus hechizos. Eu reclamo. Eu reclamo um golpe de frente, uma bota de apoio. Boa! Te dedico. Me viste a saludar a los amigos. No, no. Que estás haciendo, espalas? Vos sabés que yo, Escipión... Mano, con los entornos sin salir a veces. Vengo a buscar el honor. Cacho! Buscar el honor! Vengo a decir que no estaba alacrín... Siempre me dijo un carnaval. A mi esposa! Ya ves! No está en casa! Huele su perfume, señor administrador. Oh, huele su perfume. Dime... Hace tempo que não a vemos. Papá? Não sabe se virá. Como você pode fazer um papá? Não sei, é algo que eu... Surtemos... Espera, se queres... Podemos juntar a bonita que está. Está boa! Ela necessita. Decide que ela necessita. Que queres? Que mire detrás de las corpidas. Meu abuelo, no el aire. É isso que imagina. Está boa. Palabras. Palabras vão para mim e que vocês veem a ver. Díganle que ela leva dentro de meu corpo como um carbone encendido. Como um carbone encendido que a mim se chama, então... Então minha alma se desmorona. Como um castillo de flores. Um viz de luz para fora do suelo? Não mesmo, eu a man. Como uma flor na terra está minha alma humilada. Daí ela o hierro las quema. O sol na muerde a pedra. Tá, não se preocupe. Quando uma porta se cierra, sim se abrem. Consolá-se, Federico. Quantas mulheres que ainda não conhecem estão esperando. Não. Não. Se a angustia dos homens pudesse transformar-se em um metal precioso, As cidades estariam pavimentadas e amuralladas de ouro. E até a mesma cúpula do céu. Até a mesma coisa. Não, eu não vai falar Hiá. Se Evenep mutu. Um paraíra dч Antwort. Ura! Iран Dooooon! No! Queria! Que... I danira. E No Daha passa o culto a seu paradelo. Ah, pureated ... A palavra para ti, o Leonardo. O que é lindo, Leonardo. O que é lindo, Leonardo. O que é lindo o que é lindo o que é lindo o que é lindo. A soledade infinita cuyo único limite é o desaliento. Dije... Dije que é assim, o que é lindo o que é lindo. Também, também. Dije que é assim, o que é lindo o que é lindo o que é lindo. O que é lindo o que é lindo. Reproduzco toda a costumbre del amanecer, del mediodía. Cuando nolle la casa con el cabello recogido en la nuca. E lindo o que é lindo. No cabe la tarde. Y caminando junto por esas calles de árboles oscuros, o que é lindo. Las noches de Federico deben ser perritos. Y ropa. Su ropa sabe caer como las hojas de un árbol. Su busto. Su busto sabe reflejarse como una magnolia en el agua oscura del mundo. Maravilloso. Su rostro. Su sonrisa desvanecida. Los ángeles saben expresar tanto amor. Ay, me fascina. Se que el olor viene acá de seguido y ustedes lo ven. No viene, no viene. No viene. ¿Quién es? No es que necesito verla. Es necesario que nos encontremos. Bueno, le vamos a decir. ¡Chao! ¡Chao! ¡Ya, espera! ¡Chao! ¡Chao! Sancho. ¡Aquí viene! ¡Mira, mira! Aquí por los agujeros. ¿Sabes? ¿A quién? A Dulcinera. A Dulcinera. Sí, Dulcinera, Sancho. ¡No! ¡¿Quién? ¡Noooo! Não! Não! Aqui não há lusinada! Aqui não há paredes! Aqui não há agujeritos! Aqui há água, senhor! Aire! E que levanta paredes no ar e tarde e tarde e tarde levanta castillos no ar! Somos caballeros, mierda! E todos os castillos nos importan! Não, senhor! Sim! Você e eu não somos nada, isso não acontece. É verdade! É verdade! É verdade! Não vou dizer de uma só vez que estou cansado e batidado. Considerando o assunto seco, nós não podemos fazer nada! 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 A liberdade está ali! Nós não podemos operar sobre a liberdade! Tudo, tudo, tudo o que hagamos, ou digamos, é pura elucubração! Não! 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 Está bem, Quijote! Está bem! Mire! Hoje é domingo! Vamos a seguir jugando! Vamos! 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 Mire! 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 Yo sé muy bien que usted, que usted está fiebrado, sabe? Y que la fiebre es otro estado de la vida. Mire! Yo sé también que usted tiene los músculos distendidos como, como si la vida ya no le causara madura. Yo sé que hace muchos domingos que estamos acá adentro. Hace mucho tiempo que estamos acá adentro. En este lugar, que no sé como mierda se llama, pero que queda en algún lugar del dolor, ah! Los ojos callan. Porque ya no somos nosotros, sino recuerdos de cuando no éramos de hielo, sino de carne. Yo sé muy bien que estamos acá adentro y que cumplimos con las reglas de la desesperación. Y no podemos evitar pensar en desastre. Cuando pensamos en nuestro país, no podemos dejar de pensar en edificios que caen. No podemos dejar de pensar en árboles arrancados. No podemos dejar de pensar en nosotros mismos. Cuando decimos desolación, el más sorrendo castigo es... Es no, no poder tocarnos cuando lo necesitamos. No poder abrazarnos cuando lo necesitamos. No poder sujetarnos para no caernos. Cuando nos enredamos en nuestra propia soledad. Quijote... No se vaya, vamos. Hoy es domingo. Hoy es domingo. Es un bonito día para jugar. No nos dejen, por favor. No nos dejen, Sancho. Afuera pueden llorar, pueden gritar, pueden romperse los corazones amándoselos unos contra los otros. Nosotros no podemos hacer nada, nada, nada para que eso suceda o no suceda. Los amantes no cuentan con nosotros para su decisión. Nosotros, nosotros no implantamos el amor en el mundo, Sancho. Tampoco implantamos el odio en el mundo. Nosotros estamos dentro y estamos fuera. Para nosotros todo es real. Menos la realidad. Venimos en cueva, Sancho. En cueva, Sancho. Y solo podemos dar testimonio de nuestro terror dibujando en las paredes las bestias que nos aterrorizan. Que no te pierdas ni siquiera podras. Que no te has sendido en el mundo. No te has sentido en el mundo. Es más que lo digo, Sancho. Es más que nos dejen nuestros dedos a la esperanza que nos hiciste en el mundo. Amado, Don Quijote, é grata a gentileza de Vuestra Merced ao bautizar-me com acuesta de dulzura e concederme a eternidade como dueña e senhora de Tus suspiros. A mí dijiste que, quando o sol de mi belleza chegará a Vos, alegraría o entendimento e fortalecería o coração. Tambén dijiste que tengo fama de hermosa e que ninguna outra cosa en esta vida hace más valiente a los caballeros andantes que verse favorecidos de sus amas. Corriendo, emboscado caballero, meditas e outras andanzas, esturbaron tu cabeça até compartilhar-te en leyenda. Só me chegaron palavras ilustradas. Me soltaron caldo a mi distancia para que arrimar mis labios e cojar mi panza e a pretensión de tu parte que la de utilizarme así, utilizarme como escapulé en el pecho mientras yo me batí en defensa entre las verdaderas zampas de mi infierno y que nunca comiste a rescatarme comiste embaucado e incodiciada en los problemas de otras damas Más valientes que yo y menos pacientes en la demanda de favores muerta esa esa Dorotea a la que le hice en su momento cumplida cortesía remediando todos sus males y sus dedillas te negabas a visitarme com palavrías e inflates como el como haber fecho pasada en las deitas de mi gracia Yo te lo he y no te aprendí a leer y escribí a fin de apreciar después de mi letra palabras que endulzaron mi corazón imaginaran mi entendimiento por vos por vos hice una dieta de la churita con limón y casi me enterran por vos se me quemaron los párpados en cada amanecer esperándote hasta la noche oscura pero ahora se me ha venido la memoria que a mi no me importa haberme puesto en libros y andar por este mundo de mano en mano y que digan de mi lo que quieran mi pretensión mi pretensión mi pretensión iba más allá de compartir con vos unas páginas de épica insufrible que me llevaron a la tumba con la pureza intacta yo quería compartir un lecho con vos un hogar unos hijos los 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 son los 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 Eu não existo. Por que você me criaste? Você não exististe. Agradecida de haverme compartido no mais costo e caro dos caballeros bastantes. Se despide de vosso injusto silencio. Faltou um salo lento. Nunca muestra. Eu nunca estive ali. Nem nem as estrelas. Mas, portanto, eu posso ver elas asemadas ao fundo da noite no paisagem abismal do universo. Set em um見o ca da forma. Eu não existo. Tu te conheço. Exce-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se-se. Passar. Néitas, vá em filas. Vem, me Flox ajudou a meu grado. Mira vai pra ir lá em filas. Não, é sua matrimulha. Somos para quem elas estão assalando. Dejenos este pleno! De todo lado nos querem sacar! ¡Fuelo! Fuelo! Acaso te molesta mi verrugas? O alguna mosca que se pousa en ella? Tienen algo extraño! Ah, sos un fenómeno! Cásate mi gusto! Que no me busques! ¡Toma el color tienes! No, no es! Y su forma es obscena! ¡Al contrario! Imbécil! Descarrafado! Estoy orgulloso de mi pudrición! Porque solo se pudre un afable, lo cortés, lo valioso, tal como soy, y tal como vos nunca por el acerto! Lamentable idiota! Sin una cara, sin algo especial! Está tan renuda el orgullo, del linismo, de su impusidad, como esta! ¡Nadie va al espontáneo como se merece! ¡Sos un espantajo! ¡Nadie va al espontáneo como se merece! ¡Nadie va al espontáneo! ¡Nadie va al espontáneo como se merece! ¡Nadie va al espontáneo como se merece! ¡Nadie va al espontáneo como se merece! ¡Nadie va al espontáneo! ¡Nadie va al espontáneo como se merece! 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 ¡Nadie va al espontáneo! ¡Nadie va al espontáneo como se merece! ¡Nadie va al espontáneo! Mas sim, é um pequeno dan de ouro! Nós fizemos conta que o alma se alimenta de ver de mente pura. Mas não vamos falar disso se é uma forma de insultar esta noite, a esta hora, a este aroma e a natureza. Dejemos que o Cielo, com a unidade dos astros, nos despoje de tudo o artificial. Dejemos que a sinceridade desaparece entre as exigências. Assim como alma se perde o passar tempos ridículos. E o fim do fim se convierte no fim do igual do fim. Llega um momento em que nos sentimos unidos por o noble, que se vuelve chiquitito cada palavra bonita que decimos. Mas é inevitável. Quando apertamos a vista do sol se ven sobre todas as coisas cercos encarnados. Quando apertamos a vista do fogo encendido os olhos encendidos ven por todas partes manchas rojistas e chegamos a imparirnos e chegamos a imparirnos um sentimento e de lágrimas ao beso não há mais que um esterecimento. que é um beso ao fim e ao cabo senão um juramento feito um pouco mais de cerca uma promesa mais precisa uma confesão que precisa confirmar. É um segredo que tem a boca por oído um instante infinito como um... como um zumbido de abeja uma comunión com o gosto da flor um momento em que se pode respirar o coração do outro e beber por meio dos labios o alma do mundo. Um beso é tão noble que, incluso besando se besan todas as palavras que decimos. para este atapos de vagões e borregos as vieiras canções do país uma das canções que cada nota nos recuerda as vozes amadas um caso saia que tem a lentidade de rumo que nas casas de nossos pueblos salam por seus texos essa música cujas notas estão descritas com acento nosso toca que a flauta hoje guerrera e afligida depois de que antes de ser de évalo foi de caña enquanto seus dedos parecen bailar sobre ela como as patas de um pájaro que sua canção asombra que reconoça a alma frústica e agradável de sua juventude se escuchen damas e caballeros esta não é a trompeta aguda dos campos de guerra não é a flauta do voo de seus labios não sai o grito que não chama ao combate mas a dulce melodia daquela que manda ou a público é o robôs é o robôs do valle da arboleta do... do norte do sol do vos atardeceres de... ou... gente de classe que pode acudir aos teatros é toda a nossa terra que clava que se há dado cita aqui aqui hoje não está sem chorar de nostalgia de nostalgia é suposto que o filho acabou de sumar muito maior do que o hambre do norte do rio estes válidas quem se tem que se tem a felicidade vamos que vou acusar os do rio do rio estes alivá aléjese se quer chegar a la playa hága-los por outro pòrto me escuta Não se toca, violento, barquero, se pode o que se quer. Vamos rapidinho, rechimando! Você, por seus pais, e você, por sua espécie em geral, e você, por seu dia de noção, e desde a prole anterior a sua cole, e por sua descendencia. Vamos, desnudos, saquenados, abandonos! Se olvida a natureza, com isso, o sentimento que nas segue, de onde nasce a confiança na vida. Mas as forças naturais incluem a depravagem. Sin embargo, as forças são intangíveis. Por tanto, é preciso achar medias diferentes de entablarmos com as catástrofes que de elas veniam. Os peces subem já por o horizonte. E o carro se vê sobre aquela costa onde expira o viento. E, lejos de aqui, a elevada orilla parece arrezagarse. Tudo bastante idêntico aos festejos acostumbrados. Só que este monte recala na llanura, na qual o que trepa a roca unida, termina inexorablemente ante a baixada de um precipício sem igual. O mundo dos indeseables é um mundo de líneas paralelas, mas que em algum ponto se toca. É ali onde colisiona, ademais, o moral com seus efectos. Por isso, o conflito da especie é aplicar suplicios. Se desperdugo somente de quem acusa um motivo vacilante e ambiguo. Não, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai! Se já morreu este desgraciado, que é a regressa, como isto de sempre, é o único presidente com o que todo mundo tem. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. E opposition foi tão bom demais, Para recuar entre as olas, depois... E depois moratou. Só quando se passe a ti. Não! E agora vis para buscar refugio. Al wer que chegaram na geral Western Se deram as luas em duro plurio ó bom. É certo, é certo. Peração nos levou a ser divinati. Não vale nessa vida ou outra f Nicolas, ou seja, caminhaste indolente, vendida fatalmente. Sim, mas antes de dizer que sos um asesino. Os asesinos são sempre os personagens da troca. Nunca caímos. Nunca vamos saber. É que não me entende, mas não é Satanás. Pensava ser emancipante? Para quê? Digo, para quê? Sos um salvador agora. Antes de dizer que em cima pode despertar um ratito só em um mundo estranho. E a raiz a digalar dos princípios e da sua essência. Eh! Eh! É ela. Ela também foi. Com mais razão. Ela sempre estuvo a salvo. E agora vai dizer que quando declarou, tem razão. A razão é uma forma de planificar a maneira de fingir. Mosquita muerta. Pero viva. Sim, é uma vida. Qual que faz isso, filho? Sempre quis ter que estivesse ao nosso lado. Por quê, porque passava a sua. E você ia morar, e eu voltava para buscarte. Não te quisimos, lastimar. Eu vou lá. Não te quisimos, ahogada. Cállate a boca. E a escuta! E a escuta! E vai se tornar contenta! Ninguém ouviu nunca nada! Nada! E nós te demos tudo. Por isso não te creímos. Porque descrevemos de lo que recebe. Eu lhe vou cantar quatro frescas! Amamos os versos. Por isso é de que te fuiste igual por vez em quando. E sabe o que aprendi? Que a esperança é a grande madre. A terra prometida. A patria protectora. O amigo fiel. A belleza inigualável. O ramo climaveral. A espela fugaz. A esperança é o grande invento da poesia. E o incrível. O sensacionalmente humano. É que a poesia inventou a esperança negándola. Sim, negando que haya algo digno de esperarse. Ou é, ou não é. Nunca vai ser. E agora venís a decirnos que sos um homem novo. Désagradecido. 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 Disculpe, senhora. Nos sorprendieron a tormenta na playa. Salimos corriendo e nos perdemos con meu novio. de desacordio. ры ile cazade. Alecrey. É que é o único infras сот Sustainторов potente da... Vanjer aqui? Beatriz? É Beatriz, viejo. É Beatriz? É Beatriz. Ótima vez é verdade. Não conheço palavras mais superáveis, porque tem uma irmã próxima que se chama Mejor, aun quando tem outra menos próxima, que, como se chama? Peor! Horror! De o que se trata, companheiros. É de encontrar o mais cercano, mais além. De o que se trata, companheiros. De o que se trata? Por ser um instante intenso, o que não sou. E, sem embargo, eu sou. Como me gustaría creer, sentir, no lugar de repetir. A voz, a voz me convenceria se me deixara convencer. A voz é o único milagro que faz de lo aparente. E, sem dúvida. 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 Estará a mim que funcion crazy de mim, sem dúvida. Em dúvidaking, sem dúvida, sem dúvida ciruganaprofa. Em dúvida, resposta realpodeles em dúvida. Ele, sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Am dúvida. A todos ocultos. O? O oyente de mim mesma, transformada em um ser que supera, brilha. Llega a ser eminentemente o outro. Testigo de mim personagem, mas não testigo de mim. Isso é... Isso é... Muito bem. Os seres vivos. Mais vivos que aqueles que vestem e calçam. Menos reales, talvez, mas verdadeiros. Somos da mesma opinião. Mas você me disse que... Nós os locos... Não, não, não me interprete mal. Dizia por você que nos disse não ter tempo para perderlo com loucos. Quando ninguém melhor que você sabe que a natureza se serve de a fantasia humana para continuar a maior graça a sua obra criada. Claro. Tudo isso está... Está bem. Sim. 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 Para onde querem chegar com isso? Nada, senhora. Só para demonstrar que a vida se nasce de diferentes maneiras e de diferentes formas. Agua ou pedra. Árbol ou mariposa. Ou mulher. E também se nasce como personagens. É assim, é assim, é assim, é assim, que vocês, junto com todos eles, Não são pessoas nascidas nascidos. Nascidos nascidos. Sim. 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 É a pena que se burlen assim. Porque se vamos em nós. Um drama doloroso. Pronto veremos aparecer por algum desses senderos. Aqui está, por dios! Aqui está, por dios! Não tem um velho... Pelo mal em teramento. Não há nenhum Jakarte. Não há nenhum medo. Não há nenhum medo. Por dios! Por deos! Por deos! Por deos! Por deos! Por deos! Estás tu aqui? Como é isso? Estou de novo contigo Não te rias Não te rias mais assim, por dios Que imbécil Me han enviado de novo contigo Mas ele também vem, sabe? Serio de morte Depois de haver venido a mi Aqui, mira Vamos Que eu tenho a obrigação de ser púdica Já me escondo Tras o cabelo largo e suelto Assim Se pudieras darme um pegue Para arreglarmelo um pouco Está muito embaraneado Sabes querido Me deixou De todas formas Echada sobre a cama Assim Mira Que imbécil De eu hacerme daño E eu também me criei Sim Tive muito medo De que me hiciera daño Queria agarrarme E eu me escapaba Estava muito sobre o Como uma louca Assim, ve? E de pronto Un golpe Un golpe frio aqui Cabia no suelo E eu me agarrou Me agarrou Me echou sobre a cama E me agarrou E me agarrou Me echou sobre a cama E me agarrou Aunque quizás Algo de sangre Que me agarrou Que me agarrou É certo Aún tem um lixo de sangre Sobre a boca Ah! Estava Afuera Afuera Echada De cualquier forma Sobre esa cama Mientras El techo de la alcoba Caía sobre mi Esperé Esperé Inútilmente Que que el beso Me hubiera dado al fin El calor E mis míseras exasperadas Han ansiado Siempre Engano Ah! 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 Pero por el contrario Era mi sangre Era esta inútil Arraba Mi sangre Ah! 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 Mirá! Mirá vos también! Levantá la barilla De ese bastón Mirá quien está asomada Tras ese tronco Es una niña Ah! Ah! Que encanto Que encanto ¿Qué traes sus manitas? Una nuecesita Ah! Ven aqui Dice lo mio Ven aqui conmigo Esta Toda para mi Toda para mi Sim, sim, minha vida, dame A corteza é muito dura Eu te abrirei, eu partirei e tu te a comerás Sim Toma Come, come Ai, que cosquillas me fazem na mão Tus bonitos labios Querés que le demos um pouco, só um granito A esse homem que nos está mirando com a barbilla Apoyada sobre o bastão Não? Bom, está bem, não demos nada Come, come, come Ai, que bonitos os seus olhos Mais, mais, mais para mim Mais Quedam só uns poucos granitos de corteza, vida minha É que... Mirá Esa nuez era o seu último deseo A agarraba com as duas mãos Toda ela estava ali Nesse pequeno coração Que não pude saborear E eu? E meu deseo? E meu deseo? E meu deseo? Este... Não é um espectáculo É o reino de o intrasubjetivo Donde a tensão Entre a representação, o ficcional E a apresentação, a realidade palpable de a escena Produce criaturas novas Inmateriales Estelares Elas insertam no mundo Uma memória ampliada A la de os hechos Agregam a de vivencias atentas A de experiências profundas A de caminos elegidos Sin outro intermediário que o corpo e a mente A unidade psicofísica O ser se crea a sí mesmo E assim permite que nos codiemos de maneira diferente Com todo o creado Sin embargo Não é o reino do eu Sino O de todos Por isso é social Ideológico Um reino do possível Não do inevitável E longe de tratá-se De despersonalizaciones Estamos ante um fenômeno crucial De repersonalização 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 A CIDADE NO BRASIL